Olá torcida do Gigante da Colina, tudo bem com todos? Espero que sim. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho para ficar sempre atualizado sobre tudo o que acontece com o Vasco. Vamos para a notícia urgente do dia. Pessoal, ontem mesmo foi noticiado que o jogador Vitor Mendes já estava liberado para atuar pelo Vasco da Gama, sendo que ocorreu uma reviravolta no assunto. Vejam o que aconteceu de ontem para hoje. O Vasco da Gama estava em negociação para a contratação do jogador Vitor Mendes, sendo que o jogador não virá para o Vasco. O zagueiro fechou com o Juventude, mesmo a proposta do Vasco sendo bem melhor que a do time do Juventude de Caxias do Sul. O atleta preferiu voltar ao clube em que disputou o Campeonato Brasileiro no ano passado, nos últimos dias da janela de transferências dos jogadores para poderem disputar o Campeonato Brasileiro de 2022. O Juventude acertou com o Atlético Mineiro o retorno do zagueiro Vitor Mendes, que foi um dos destaques do time alviverde de Caxias do Sul no ano passado. Também no radar de América Mineiro e Vasco, o jogador optou por atuar novamente em Caxias do Sul. Ele ficará emprestado até o fim do ano de 2022. A negociação para firmar a contratação durou algumas semanas. No último sábado, dia 9 de abril, o Galo enviou uma contraproposta ao time gaúcho, que já havia feito sua primeira oferta. Por se tratar de uma das necessidades do elenco, a direção do Juventude aceitou os moldes da contraproposta dos atleticanos mineiros. Na atual temporada, Vitor Mendes atuou por apenas três partidas com a camisa do Atlético Mineiro. O nome do jogador deve ser regularizado nesta terça-feira pelo Juventude, já que é o último dia da janela de transferências. O zagueiro de 23 anos volta a Caxias do Sul, após conquistar a torcida na campanha da permanência do Clube Gaúcho, na elite do futebol brasileiro em 2021. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho para ficar sempre atualizado sobre tudo o que acontece com o Vascão. Deixe nos comentários sua opinião e de onde você está assistindo esse vídeo e se gostou da matéria, para irmos melhorando sempre. Coloque nos comentários algum assunto ou alguma curiosidade sobre o Vasco da Gama que você gostaria de saber que iremos pesquisar e postar. O canal Vascaíno Feliz é seu! Abraço a todos os vascaínos!